na saúde, contribuir com a orientação e prevenção, né, com os cuidados aqui na saúde. E muita alegria hoje estar aqui recebendo todos vocês, muito obrigado pela alegria de tê-lo aqui, todos que estão presentes, né, meu agradecimento, de coração. E o professor aqui, né, que é o nosso guerreiro também aqui na comunidade, contribui muito, dá muita força aqui na educação, por fim. Há pouco tempo tá dizendo isso, que ele é um cara que olha muito pra essa comunidade. Exatamente. Por isso eu disse a ele, se eu encontrasse alguém aqui, com uma chapinha dele, eu não tomava não. Não, não, porque ainda essa semana chegou aqui um candidato, um vereador, né, um candidato, um vereador. Aí ele pegou o dono, com quem o doutor assinar, eu assino embaixo. Mas não posso deixar também de dar um apoio a esse casamento aqui, que ele merece. Vamos, vamos, nós estamos juntos. Agora subiu, aproveitando que a gente tá aqui pra...